Agora tem o NTV News chegando. Após AVC e acidente de trânsito, ex-prefeito de Patos de Minas segue internado. A assessoria diz que o quadro de saúde de José Eustáquio é estável e apresenta melhora. E você vai ver também. Dupla é presa com arma, munição e cocaína após tentativa de fuga. O início das celebrações da Semana Santa em Patos de Minas. Voluntárias doam centenas de absorventes para a instituição de acolhimento. Comunidade de Santana de Patos recebe evento com ações de saúde e lazer. Futebol. Atlético vence com show de Hulk na estreia pelo Brasileirão. Sem tempo para lamentar derrota na Série B, Cruzeiro enfrenta o Brusque nesta terça-feira. Campeonato de futebol amador arrecada alimentos para famílias carentes em Patos de Minas. Moradora do Laranjeiras reclama dos transtornos causados por mato e sujeira no bairro. Com demora no atendimento público, mãe faz apelo desesperado para conseguir cirurgia para o filho. Mais de 5 mil pessoas tiveram o título de eleitor cancelado em Patos de Minas. Apenas um caso de Covid-19 foi registrado em Patos de Minas e não há pacientes internados. Tem mais informações e também análise da notícia aqui no NTV News que começa agora. O ex-prefeito de Patos de Minas e pré-candidato a deputado federal José Ostáquio Rodrigues segue hospitalizado em patrocínio. Nesse domingo ele passou mal enquanto dirigia e se envolveu em um acidente de trânsito. José Ostáquio Rodrigues cumpria agenda em patrocínio em uma festa agropecuária. Por volta das 8h30 da noite ele terminou seus compromissos e retornava para Patos de Minas. Quando chegou na rua Presidente Vargas, no centro da cidade, ele teria tido um mau súbito e atingiu uma motocicleta. Nós acreditamos que ele estava conduzindo o veículo e ao sentir mal, mal súbito, ele perdeu o controle do veículo. Ele não deveria estar correndo porque o dano foi muito simples, apenas ranhões e tanto que ele conseguiu parar imediatamente. Apesar de não responder as perguntas, quando a polícia militar chegou no local, o carro estava estacionado. Encontrava-se o veículo estacionado e nós observamos que o condutor não se encontrava muito bem. Não respondia aos chamados, às perguntas. Aí suspeitávamos que ele estava podendo ter um ataque cardíaco. Aí acionamos o SAMU. Logo após o acidente, o ex-prefeito de Patos de Minas foi levado para o pronto-socorro municipal de patrocínio. Devido à gravidade do seu estado de saúde, ele teve que ser transferido para o hospital MedCenter, onde chegou por volta de uma hora da manhã entubado. A médica depois nos chamou, falou que o Zé Ostaque seria entubado. Aí a gente procurou o UTI para levar ele mais urgente. Aí encontramos aqui no MedCenter e ele está aqui neste momento internado e entubado. Emir, mais um amigo e um primo, acompanham José Ostaque. Desde o recebimento da notícia, a expectativa é de que o político possa se recuperar para que seja transferido para um hospital em Patos de Minas. Ele tem que estar estável para poder ser transferido. No momento ele não tem condições. Em conversa com um dos acompanhantes pós-acidente, que preferiu não gravar a entrevista, este disse que só será possível saber o que de fato aconteceu com o pré-candidato a deputado federal nesta segunda-feira. E as próximas horas devem ser precisas para saber os próximos passos a serem dados quanto à saúde de José Ostaque Rodrigues. A assessoria do ex-prefeito informou na tarde de hoje que o quadro de saúde de José Ostaque é estável e que os exames realizados em patrocínio demonstram uma melhora. Segundo a equipe médica que acompanha o caso, Ostaque pode sair do CTI amanhã e deixar inclusive a entubação. Ainda não foi divulgado, no entanto, quando ele deverá ser transferido para Patos de Minas. Ainda conforme a nota publicada pela assessoria, além do AVC, o paciente recebe medicamentos para conter os efeitos colaterais da entubação. Após tentativa de fuga e perseguição, duas pessoas foram presas com revólver, cocaína e dinheiro no bairro Coração Eucarístico. A polícia militar prendeu dois rapazes de 19 e 21 anos e apreendeu uma arma de fogo municiada, duas donas de cocaína e mais de mil reais em dinheiro. O incidente ocorreu no bairro Coração Eucarístico na madrugada deste domingo. E segundo a polícia militar, os suspeitos foram avistados numa motocicleta Honda Titã de cor azul e apreenderam fuga assim que perceberam que estava sendo observado pelos militares. Durante essa fuga, um dos suspeitos dispensou um objeto num lote vago durante a perseguição. E assim que eles foram presos, a polícia militar efetou as buscas e encontrou a quantia de 1.403 reais em dinheiro com um dos suspeitos, além de duas donas de cocaína. Em seguida, eles constataram que o objeto que havia sido deixado no lote vago se tratava de um revólver calibre .32 com seis munições. Os suspeitos são conhecidos no meio policial e afirmaram aos policiais que estavam no loal das vistas, um local que é conhecido por consumo e tráfico de drogas. As informações são essas. Os dois suspeitos de 19 e 21 anos foram encaminhados para a equipa de delegacia de polícia civil. Eu sou o Caio Machado, com imagens de Gustavo Brito, para o jornalismo da NTV. A seguir aqui no News, voluntárias doam centenas de absorventes para a instituição de acolhimento. A comunidade de Santana de Patos recebe evento com ações de saúde e lazer e o início das celebrações da Semana Santa em Patos de Minas. A Semana Santa começou nesse fim de semana com a celebração do Domingo de Ramos pela Igreja Católica. Na Catedral de Santo Antônio, a mais tradicional de Patos de Minas, as fiéis compareceram em peso para comemorar o início da Semana Santa. A igreja ficou lotada. Houve transmissão também pela internet do momento que, para os católicos, é um dos mais importantes da quaresma. Jesus foi crucificado cinco dias depois do Domingo de Ramos. Realmente é uma data que tem um significado muito grande para os cristãos de toda a humanidade. Estamos vivendo momentos difíceis, com muitos problemas internos e fora do nosso país também. E neste momento, eu acho que, acima de tudo, nós devemos pensar em Deus, nos nossos irmãos e confiar que, através das nossas orações, do nosso comportamento, do nosso amor ao próximo, os problemas podem ser resolvidos. É muito importante para nós, católicos, né? Sempre é uma tradição antiga e eu acho que é muito valorosa. Realmente é emocionante lembrar a entrada de Jesus lá, né? O Domingo de Ramos não é considerado um feriado, mas é uma data muito importante para os católicos. Celebra a entrada triunfal de Jesus em Jesusalém, como o Jesus Nazareno, filho de Deus. Naquela época, por exemplo, muitas pessoas que seguiam Jesus jogaram folhas de oliveiras, ramos, para que Jesus passasse. Um momento triunfal, que também é repetido, aqui na Catedral de Santo Antônio. Como, por exemplo, toda a igreja foi decorada para receber os fiéis e, segundo o bispo de Ocesano, a entrada triunfal de Jesus, que também esteve presente aqui. Aquilo que o povo fez quando ele entrou, eles arrancavam ramos e jogavam no caminho. Muitas pessoas pegavam seus mantos e jogavam para ele passar. Mas ele veio de uma forma muito diferente de qualquer rei. Ele entrou montado num jumentinho. Essa é a diferença. Ele é um rei da humildade, da simplicidade, da pobreza. Os pobres todos se identificam com ele, porque ele se fez pobre para nos enriquecer com a sua graça, com a sua divindade. Durante toda a semana, a programação da Igreja Católica segue com as missas e procissões. Ao contrário do ano passado, este ano acontecerá a encenação Paixão de Cristo em frente à Catedral. Vai ter a encenação do descimento da cruz na frente da Catedral. E no sábado de Aleluia, no sábado santo, nós vamos celebrar a Vigília Pascal às 20 horas. Onde nós vamos acender o fogo e acender o novo Sírio Pascal, que vai ser introduzido. E vamos fazer toda a celebração também, batismal, no significado, e proclamar a ressurreição. Vai ser cantado o exulta de que proclama a ressurreição solene de Cristo. E aí nós encerramos a liturgia do Tríduo Pascal. Voluntárias de um grupo feminino de motociclistas promoveram a entrega de cerca de 500 absorventes para meninas do Amparo Maternal. 457 absorventes foram entregues ao Amparo Maternal por membros do coletivo feminino Delitas. A ação faz parte da campanha Absorvendo o Amor, que ocorreu simultaneamente em todo o país. Nós somos um coletivo internacional de mulheres motociclistas e aqui no Brasil a gente tem vários brands, que são as raízes espalhadas pelo Brasil. E as fundadoras, que nós temos as fundadoras de cada um desses brands, as fundadoras do Delitas lá de Brasília, lançaram essa proposta de fazer essa campanha no mês da mulher para arrecadação de absorventes. Eu mandei a ideia para as nossas Litas aqui, que atualmente nós somos 30, e elas aceitaram, abraçaram a ideia. E daí a gente conseguiu uma das maiores arrecadações dentro do Brasil. As doações também ocorreram em Uberlândia, Patrocínio e São Gotardo. Por meio de colaborações recebidas por PIX, as Delitas adquiriram 15 caixas de absorventes a preço de custo, que foram divididas para instituições entre os municípios. A ideia de a gente fazer a campanha começou na véspera do Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março. Então, a proposta veio inicialmente das Litas de Brasília, e nós abraçamos também aqui no Triângulo Mineiro. Aí a gente resolveu fazer um pouquinho diferente. A gente fez uma culminância no Mocambo também, fez uma arrecadação presencial lá, a gente teve outros pontos de arrecadação na cidade. A psicóloga social do Amparo Maternal explica que a doação de absorventes, além de combater a pobreza menstrual, também traz a sensação de pertencimento, igualdade, autoestima e confiança para as meninas. Quando a gente leva o absorvente, a gente não está levando só o absorvente, né? Nós estamos levando a autoestima, a confiança para essas meninas. Porque quando elas estão privadas, não são privadas de não estar usando esse absorvente, elas estão inseguras, com a autoestima baixa, elas se sentem medo, né? E não saem, às vezes, até para fazer as coisas diárias, atividades diárias, né? Que elas fazem. Então vem um momento muito bom para poder estar ajudando essas meninas aí. A doação chega em boa hora para as meninas, pois irá ajudar na campanha Garotas de Vermelho, iniciativa organizada pelas próprias adolescentes do Amparo Maternal para elevar a autoestima das colegas. Inicialmente a gente viu esse projeto em vídeos que viralizaram na internet, de meninas que tiveram essa ideia de conscientizar, de resgatar essa autoestima das meninas e trazer absorventes, elásticos de cabelo, desodorantes que as meninas geralmente usam no dia a dia. E que muitas das vezes não tem esse apoio fora da instituição. E aí a gente decidiu trazer essa ideia aqui para o Amparo de ajudar as outras meninas. E a gente ficou muito feliz de estar recebendo esse apoio aqui de vocês. A gente vai montar uns kitzinhos no banheiro das meninas, com espelho, para realmente trabalhar a autoestima, falar sobre o assunto, falar sobre esse tema que é às vezes muito polêmico, que muitas famílias não falam. Então a gente vai trabalhar isso. Eu quero agradecer as delitas do Triângulo Mineiro, que trouxeram essa doação para a gente no momento que a gente está precisando, para o nosso projeto Garotas de Vermelho, para trazer de volta a autoestima das meninas, a autoconfiança. Fundado nos Estados Unidos, o coletivo feminino delitas está espalhado por todo o mundo e já conta com cerca de 21 mil participantes. Para acompanhar o trabalho ou se juntar ao grupo, acesse o Instagram, instagram.com barra delitas triângulo mineiro. Boa iniciativa, né? Também nesse fim de semana, o Lions Club Patos de Minas realizou um evento de saúde e lazer voltado para a comunidade de Santana de Patos. O evento tem por objetivo fortalecer as comunidades vizinhas, garantindo o atendimento médico à população em diversas especialidades, além de outras ações sociais. A ação solidária é feita com a participação de diversos parceiros, e toda por meio de doações. Voltado à comunidade, que a gente entende que precisa, tem demandas para atendimento médico, então o evento se chama Sábado da Saúde e Lazer. A gente conta com a participação voluntária, voluntária de profissionais médicos da área do Odonto, do Unipam, nutricionistas, e a gente levanta, faz esse levantamento junto à comunidade, entende a demanda e trazemos esse evento para fazer esse atendimento. Então foi um sucesso grande, contamos com a participação de bastante gente, entidade, pessoas, empresas, produtores, e chegamos ao final de mais um evento com um grande sucesso. O médico oftalmologista José Obeide veio de outro estado para prestar atendimento principalmente às crianças e aos idosos de Santana de Patos. Foram cerca de 100 pessoas atendidas na oportunidade. Um momento de muita importância e gratificante para ele. O que mais é emblemático são de idosos e de crianças, crianças que não estavam enxergando, quer dizer, se eu não estivesse por aqui, se não tivesse sido convidado, essas crianças poderiam demorar mais tempo chegar a um tratamento, a um socorro. Crianças que não estavam enxergando realmente nada, bem, a cuidade visual bem baixa. Foi super gratificante, nossa, isso aí é que na verdade faz a gente se sentir médico, né? Faz a gente se sentir valorizado. O espaço escolhido para promover as ações foi a Escola Estadual Juca Mandu. Segundo a diretora da escola, a comunidade carece desses atendimentos. E o evento do fim de semana era aguardado desde antes da pandemia. Muito importante porque a comunidade, ela não tem essa oportunidade de estar indo aos médicos, porque aqui nem tem ônibus, nem nada, tem que ficar pagando transporte particular, tudo. A gente tem muito aluno na escola com problema de visão, o oftalmologista atendeu a todos que tinha. E esse dia da saúde já tinha sido idealizado antes da pandemia. Já estava com tudo marcado. E veio a pandemia, né? E tivemos que adiar. E agora, passado, né? Pós-pandemia, assim, que a gente pode falar, apesar de que o risco ainda não acabou, nós conseguimos, né? Fazer esse dia da saúde em parceria com o Lions, com a Prefeitura, com a comunidade aqui que a gente tem, o Conselho Comunitário, a SESC, que são outras entidades daqui, a gente fazer esse dia. E assim, eu acho que a gente só tem a agradecer. Em instantes, tem a previsão do tempo aqui no News. Vamos falar também de futebol, né? O Atlético venceu com o show de Hulk na estreia pelo Brasileirão. Sem tempo para lamentar a derrota, o Cruzeiro enfrenta o Brusque nesta terça-feira. E vamos falar também sobre o Campeonato de Futebol Amador que arrecada alimentos para famílias carentes. Estreou com vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo diante do Internacional. Teve show do Hulk que marcou duas vezes. O primeiro tempo foi de total domínio do Atlético. Mais organizado e produtivo o Galo chegou logo ao gol aos nove minutos com o Hulk limpando o goleiro Daniel e colocando para o fundo do gol. E aí vem o gol, né? Que a gente tem que destacar duas coisas. A qualidade do Hulk para definir, mas a competitividade também do Alonso que ganha duas vezes no alto. Isso foi marcante nesse primeiro tempo do Galo. Nos minutos finais, o Inter foi para cima em busca do empate. Mas num contra-ataque, Hulk fechou a conta tocando por cima do goleiro. A entrada do Vargas dando bola para o Hulk marcar esse golaço aos 47 minutos do segundo. Mesmo com a vitória, o Atlético continua focado em outra competição. Na quarta, enfrentam a América pela Libertadores às nove horas da noite no Mineirão. De volta ao Campeonato Brasileiro, a equipe entra em campo no próximo domingo às seis da tarde quando vai enfrentar o Atlético Paranaense. Uma vitória muito importante onde dentro de casa somos muito fortes. Então fizemos o nosso papel. Fizemos o jogo muito consistente. E agora é pensar no próximo desafio da Libertadores. É procurar descansar e trabalhar bem para que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira. A gente falando de futebol, comigo Gui Boaventura nesta segunda-feira para a gente abrir falando justamente do Galo que começa vencendo, vencendo bem, ganhando de um adversário grande e fazendo aí um show do Hulk com dois gols na mesma partida. O time jogou muito bem e mostra a que veio para esse Campeonato Brasileiro. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Eu estou aqui pensando e imaginando o seguinte. Como é que fica a situação de um técnico de uma seleção brasileira que não convoca o Hulk e o coloca de titular na seleção brasileira? Não tem nenhum atacante brasileiro hoje com o potencial que tem. Nenhum atacante brasileiro. Não tem Neymar, não tem Rafinha, não tem aquele centroavante, a Medúzia que está jogando lá na seleção brasileira que o Tite leva e não sabe onde colocar. tem esse cara, esse cara precisa estar na seleção brasileira. Esse cara tem que ser titular da seleção brasileira. É o melhor preparo físico dos jogadores do Brasil. É o melhor preparo físico dos brasileiros, incluindo os que estão lá fora. é o melhor jogador do Brasil atuando aqui dentro do país. Olha, marcou dois golaços, dois gols ontem de craque. Marcou dois gols de craque. O Hulk marcou o primeiro gol de atacante inteligente. Ele não é centroavante ali na acepção da palavra, aquele centroavante parado lá dentro da área, mas se for preciso ele faz esse papel também. Mas ele volta, vem de trás para jogar, puxou o contra-ataque, marcou um gol no contra-ataque, marcou esse golaço aí. Olha a tirada dele do goleiro. Isso é para craque. Isso é para sujeito que tem sangue frio, que tem que estar numa Copa do Mundo na hora da necessidade, do pega para ver, para não dizer outra coisa, ele sabe o que fazer. E marcou esse golaço aí. O zagueiro deu até uma distensão, coitado. e ele com toda a tranquilidade, com sangue frio, só quem está bem preparado, física e mentalmente, faz dois gols desse jeito aí, com tanta tranquilidade, com tanta categoria, numa partida de um campeonato brasileiro, frente ao Internacional, que é uma camisa que pesa excepcionalmente muito. A camisa do Inter pesa muito, é campeão brasileiro, é campeão das Américas, é um time, sabe, que precisa ser respeitado, e o Hulk entrou e fez dois golaços absurdos. E a grande pergunta é, vamos levar o Hulk para a Copa do Mundo, ou vamos perder com aquela que saça que está atacando lá na Seleção Brasileira. Pois é. Porque é o seguinte, eu não entendo o Neymar ser titular absoluto da Seleção Brasileira, jogando nada e caindo muito. Incontestável, né? E um atacante como o Hulk ficar de fora. Isso é um absurdo. Absurdo, absurdo que não dá para entender. Mas, enfim, é o futebol brasileiro, né? Acho que o Tite também não devia ir para a Copa, ele devia passar a passagem dele para outro. Esse não foi um jogo fácil, não, gente, olhando assim o Inter perdendo 2x0, a impressão que dá é que o jogo foi fácil, mas não foi, né? O Atlético jogou muito, o Inter jogou muito, o Atlético foi superior. O Inter é um grande time. O Inter, esse ano, está credenciado a chegar lá na ponta do campeonato. Não sei se tem time para ser campeão, não. O Atlético tem. Para ser bicampeão esse ano do Campeonato Brasileiro, dois anos seguidos, né? Foi campeão o ano passado. É um time que tem cancha para ser campeão brasileiro de novo com méritos sem... Só se o técnico lá, o Mohamed, atrapalhar. Se não atrapalhar, se deixar os jogadores jogarem o futebol que eles sabem e que vem jogando aí, está tudo certo. É campeão brasileiro, o Atlético. Com o Hulk sendo artilheiro, hein? E não indo para a Copa do Mundo, que é um absurdo. Um dos grandes absurdos que a seleção faz com jogadores brasileiros. Esse é um deles ainda. E olha, se a gente for analisar, se nessas convocações o Hulk foi chamado, será uma surpresa muito grande se daqui para frente ele for relacionado, né? Jogar o que ele jogou no ano passado e não ter sido colocado como, como você disse aí, como titular dessa seleção e esse ano não ter tido nenhuma convocação, é uma missão. E se ele não for chamado não tem explicação. Qual que é o critério? É meritório ou não? Qual que é o critério para ser convocado para a seleção brasileira? Ah, porque ele tem mais de 35, quantos anos tem o Hulk? 37 anos? E daí, é o melhor preparo físico do Brasil. Está jogando como um garoto. Sabe, não importa se ele tem 37, 40, 50 anos, está jogando bola, gente. E é isso que interessa. Está certo. O Guil, o Cruzeiro iniciou a Série B do Brasileiro com derrota no sábado para o Bahia. E sem tempo para lamentar o revés, nesta terça-feira, amanhã, a Raposa encara o Brusque às 21h30 no Minirão. Nesta segunda-feira, o volante William Oliveira falou sobre a derrota para o Bahia na primeira rodada e a confiança do grupo para a sequência da competição. Acho que nós não podemos mudar a nossa filosofia, a nossa intensidade, tudo aquilo, como eu já disse em outras entrevistas, que a gente vem treinando. Eu acho que deixei um pouquinho a desejar contra o Bahia. Eu acho que isso aí não doeu só no torcedor, mas em nós também. Mas eu creio que essa dor nós temos que transformar em motivação e fazer diferente. Fazer diferente do que nós fizemos. E igual àquilo que nós estamos fazendo no dia a dia. Esse é o meu pensamento. Eu acho que essa é a batida. Nós vamos pegar um time competitivo, um time bom, um time do Brusque. mas nós temos que colocar nessa filosofia tudo aquilo que a gente criou desde o início do ano, desde o início da nossa temporada. Eu acho que eu penso assim. Tem que colocar na cabeça que é outro campeonato, não é mais campeonato mineiro e jogar muito mais. Agora o Cruzeiro perde uma peça importante para o Atlético Paranaense. Já assinou. Pois é. Assinou agora no meio da tarde. Assinou o Vitor Roque. Assinou com o Atlético Paranaense. E já não joga mais pelo Cruzeiro. Cruzeiro nessa aí vai levar os 50% que tem em relação ao passe dele. Vai ser paga a multa, porque se fosse o passe seria muito mais caro hoje. Mas a multa dele é 24 milhões de reais. o Cruzeiro tem direito a 12 bilhões de reais. Agora, deve ter recebido uma bala de grana o Vitor Roque para assinar com o Atlético Paranaense. Porque o Ronaldo o fenômeno ofereceu ele ganhava 12 mil reais de salário. O fenômeno ofereceu para ele 300 por mês. E ele não quis preferiu assinar com o Atlético Paranaense. Então, ele deve ter tido uma boa luva não é só os 20% em relação aos 12 milhões de reais que daria 4 milhões e 800 mil que ele teria direito que é direito do passe que pertence a ele da parte do passe que pertence a ele porque do seu passe 30% é do América que o formou os 50% do Cruzeiro e 20% dele. Então, o Cruzeiro leva 12 milhões mais o passe de dois jogadores o Zé Ivaldo que já está em Belo Horizonte inclusive já estava em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro por empréstimo e o Jajá também que já estava negociado é um atacante que já estava negociado para reforçar o Cruzeiro disputou a segunda divisão do ano do ano passado. agora em relação ao jogo o Bahia jogou mais futebol do que o Cruzeiro mostra-se um time mais cascudo e o Cruzeiro precisa disso precisa de carne de pescoço não é só o bom jogador que ganha principalmente segunda divisão série B ele precisa de carne de pescoço gente experiente que comanda um time que faz um time jogar dentro de campo só o técnico lá fora é pouco a briga na série B é muito maior do que na série A é diferente não seria maior mas é diferente o jogo é mais duro o jogo é mais jogado é mais pegado então o Cruzeiro precisa de carne de pescoço dentro de campo para somar com supostamente o filé que ele está dizendo que tem aí para disputar essa segunda divisão agora um detalhe importante o Bahia jogou bem dois times do Nordeste que jogaram bem o Bahia jogou bem esperava-se que ele jogasse aquilo que ele jogou ele jogou ele correspondeu foi a torcida sabe saiu extremamente alegre da Fonte Nova agora o detalhe mais importante de times do Nordeste é o Ferrinho é o Vovô é o Ceará que foi lá em São Paulo e enfiou um 3x2 no Palmeiras jogou muito bem jogou bem não é que ganhou o jogo esporadicamente não jogou ganhou jogando futebol jogando e convencendo ganhando e convencendo o time do Ceará sobre o Vitor Roque você acha que pesou também nessa nessa aceitação dele por isso além do dinheiro a questão de jogar uma Série A não ali o que o que interessa mesmo você pode ter certeza que é o dinheiro e a pressa porque para ficar para ser negociado eu acho que ele fez uma grande besteira ir para o para o Atlético do Paraná por mais que o Atlético do Paraná tivesse condição o Ronaldo ia querer ganhar muito dinheiro com ele e o Ronaldo tem todas as portas abertas na Europa para levar o Vitor Roque para jogar lá tanto na Espanha quanto na Itália ou quanto em qualquer outro país da Europa o Ronaldo poderia levá-lo para jogar e iria ganhar muito dinheiro com ele e provavelmente o Vitor Roque iria ganhar também muito mais dinheiro com uma negociação dessa sendo feita pelas mãos do Ronaldo Fenômeno agora ele deve ter levado um dinheiro bom uma luva boa para assinar com o Atlético e o salário bom que tem que ser acima de 300 mil reais do salário por mês porque 300 já estava sendo oferecido a ele Vitor Roque que ainda é uma promessa o Gui para falar em futebol já teve início e vai até o dia 16 o primeiro campeonato amador do Ceteolaria e além do incentivo ao esporte os organizadores desta competição estão arrecadando alimentos que serão doados para famílias carentes depois de um resultado sofrido de um a um os juventos de Carmo do Paranaíba e o Santa Fé de Patos de Minas foram para os pênaltis não deu outra o favorito do campeonato ficou com a melhor e o goleirão Paulo conseguiu defender os pênaltis primeiramente agradecer a Deus pela vitória da nossa equipe a gente veio de Carmo para a Naíba uma viagem chata mas o bom que a gente mostrou a gente saiu atrás do placar o outro time era bem qualificado e a gente conseguiu reverter nos pênaltis eu fui feliz e a gente saiu com a vitória o Sírio estava se preparando para enfrentar o JBS time de Patos de Minas ele é goleiro do Nossa Senhora das Graças se depender do lateral esquerda Isafan e do Zagueiro e do Zagueiro o jogo vai ser difícil dentro do campeonato do CT o laria o time precisa jogar muito para conseguir uma boa classificação já que a campanha da JBS não foi lá essas coisas é um campeonato que tem muitos jogadores grandes que passaram por grandes equipes da região de Minas e é um campeonato que a gente chegou muito forte graças a Deus nossa equipe é uma equipe muito bem montada chegamos estamos um pouco desfocados na semifinal mas graças a Deus a gente vai buscar resultado a gente já teve destaque em alguns campeonatos de 11 que teve na cidade e a gente entrou como um dos favoritos e tem que confirmar esse favoritismo chegar pelo menos na final o futebol amador conta com bons profissionais são centenas de jogadores de toda a região que já jogaram em clubes renomados a arbitragem de Patos de Minas sabe da responsabilidade que é participar de um campeonato como esse aqui o time que joga mais preocupado em jogar a bola vai ganhar porque todos os times que chegam na semifinal tem qualidade para ser campeão tanto que foi até para os pênaltis não teve nenhum vencedor na partida normal a premiação vai ser entregue ao primeiro lugar de R$ 1.500 no segundo lugar R$ 1.000 essa é uma forma de incentivar o esporte não só aqui em Patos de Minas como em toda a região que disputa o futebol de 11 em um campo profissional não, não pode parar ficou parado aí eu acho que até 3 anos que ficou parado em Patos esse futebol de 11 e a intenção nossa juntamente com o Cabo Neto é continuar o campeonato sem contar que essa estrutura aqui é a melhor estrutura de Patos que precisa ser utilizada e que esse essa retomada possa inclusive incentivar outros campeonatos as competições que movimenta tanto a região essas rivalidades aqui no futebol é tão sadia né Gui Pois é nós já tivemos grandes competições amadoras aqui na nossa região uma promoção dessa aí mostra mais uma vez que esse tipo de competição tem que ser incentivada nós temos em alguns algumas cidades da nossa região aqui no Triângulo Mineiro por exemplo nós temos futebol amador de Uberaba muito forte tem o futebol de Uberlândia que é um um campeonato amador deve ser um dos melhores do estado da região metropolitana de Belo Horizonte né Copa Itatiaia algumas alguns outros campeonatos amadores ali são feitos e o campeonato regional aqui do Alto Paranaíba que já fez tanto sucesso nós tínhamos times excepcionais aqui em Lagamar tinha um timaço acho que era nacional de Lagamar tinha o o time lá de Vazante tinha o Andorinhas de Presidente Olegário sempre fazia time bom aqui tinha o Paranaíba tinha o Vila tinha o Olaria entravam também nesse nesse baile aí o RT Amador e o time Amador da URT o time Amador do Mamoré Santa Cruz de Lagoa Formosa o Paranaíba lá de Carmo do Paranaíba nós já tivemos grandes equipes aí já tivemos grandes campeonatos né Guimarães sempre fazia um time bom eu sempre lembro aqui de uma dupla de meio campo que tinha no time do Guimarães que era me fugiu o nome agora mas era era uma dupla infernal que quando ela estava jogando lá no time do Guimarães o Guimarães era um time fortíssimo Nogueira e Benítez jogavam lá no Guimarães quando eles estavam jogando em campo então grandes nomes do futebol aqui do nosso futebol amador Sabará Didi do RT fizeram nome Cacá Nogueira e tantos outros aqui do time lá de Lagoa Formosa Carneiro Chico e tantos outros Edinho então são jogadores excepcionais que fizeram nome aqui na região em times muito bons e que levavam o público aos estádios transmitir muito futebol aqui amador com os estádios lotados o campo do Vila lotado o estádio da URT lotado para ver o futebol amador precisamos voltar essa vibe precisamos voltar nessa alguém incentivar e a Liga Patense de Desportos a LPD incentivar novamente as competições amadoras porque nós temos já tivemos bons resultados no passado e precisamos de reviver isso aí até para descobrir talentos né também grandes nomes do futebol profissional saíram daqui da nossa região e dos campos do futebol amador bem o Gui a semana começa com calor mas a meteorologia prevê a ocorrência de períodos com instabilidade nos próximos dias vamos conferir os detalhes na previsão do tempo previsão do tempo oferecimento new color óculos completo por apenas 99 reais new color três óticas em Patos de Minas a terça-feira deve ser com calor e possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste segundo o IMET em Patos de Minas as temperaturas variam entre 20 e 33 graus em Carmo do Paranaíba a máxima prevista é de 32 graus em Presidente Olegário deve fazer mais calor a previsão é de mínima de 20 e máxima de 35 graus segundo o IMET em Lagoa Formosa a máxima prevista é de 32 graus em Varjão de Minas as temperaturas devem oscilar entre mínima de 20 e máxima de 33 graus nesta terça-feira já já a gente segue com mais análise da notícia aqui no News moradora do Laranjeiras reclama dos transtornos causados por mato e sujeira no bairro e mais de 5 mil pessoas tiveram o título de eleitor cancelado em Patos de Minas falta menos de um mês para o fim do prazo de regularização do título de eleitor em Patos de Minas mais de 5 mil eleitores tiveram os títulos cancelados em Minas Gerais em Minas Gerais são 1 milhão 225 mil 891 eleitores com títulos cancelados destes 772 mil 526 eleitores não compareceram à revisão biométrica nos 259 municípios em que a biometria já é obrigatória outros 453 mil 365 eleitores com ausência de voto e justificativa em 3 eleições consecutivas também tiveram seus títulos cancelados nas zonas 210 e 330 que englobam os municípios de Lagoa Formosa Patos de Minas São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas houve apenas cancelamentos por ausência a 3 eleições seguidas em Lagoa Formosa sendo 216 títulos cancelados Patos de Minas com 5 mil 323 São Gonçalo do Abaeté com 120 títulos cancelados por ausência das eleições e Varjão de Minas com 103 títulos cancelados quem precisa solicitar qualquer operação relacionada ao título de eleitor seja alistamento transferência atualização de dados ou regularização deve ficar atento às datas o prazo para regularização se encerra em 4 de maio ou seja se você completou 18 anos mas ainda não tirou o título é jovem entre 16 e 17 anos e quer votar se está com o título cancelado ou se quer transferir o seu local de votação ou transferir o título para um outro município é necessário procurar atendimento preferencialmente pela plataforma online para regularizar a sua situação eu acredito eu acredito que hoje no conforto da sua casa você já consegue regularizar a sua situação se você tiver alguma questão alguma pendência com o seu título de eleitor você já pode consultar na nossa plataforma no site do TRE você pode também tirar o seu título por lá é muito fácil nós precisamos apenas do seu documento de identidade um comprovante de residência recente é necessário que você tire uma foto tire uma selfie ao lado do seu documento para evitar alguma fraude mas você tem a possibilidade depois baixar o aplicativo que é o e-título que você pode depois mostrar quando você for votar ou se você preferir você pode na mesma plataforma imprimir o seu título de eleitor no conforto da sua casa o título net está disponível no site do TRE de Minas Gerais caso tenha dificuldade em acessar a plataforma ou não tenha acesso à internet é possível realizar o agendamento para ser atendido presencialmente pelo disque eleitor no telefone 148 o horário de atendimento funciona de segunda a sexta de 13 às 18 horas para as pessoas que tem dificuldade com o sistema não tem acesso à internet nós geralmente além de você no seu núcleo familiar pedir algum auxílio mas nós temos o disque eleitor então nós podemos fazer um agendamento pelo disque eleitor 148 faz o agendamento vai até a zona então tem o atendimento presencial e lá nós prestamos toda a assessoria necessária para que a pessoa possa regularizar o seu título a coleta da biometria continua suspensa por tempo indeterminado conforme determinação do TSE em razão da pandemia de covid-19 quem está com o título em dia e quer apenas cadastrar a biometria não deve buscar o atendimento agora essas pessoas poderão votar normalmente nas eleições 2022 para esse ano continua em razão da pandemia suspensa a biometria os quatro municípios que compõem aqui as nossas zonas eleitorais São Gonçalo do Abaeté Varjão de Minas Lagoa Formosa e Patos de Minas não era ainda obrigatória a questão da biometria antes então nós não temos nem questões de cancelamento por essa razão então agora todos podem ficar muito despreocupados porque continua da mesma forma para a gente evitar realmente são resquícios e adaptação decorrentes da pandemia e nós não vamos fazer em momento próprio no futuro aí sim nós retomaremos a nossa força tarefa em relação a essa questão mas por hora não teve nenhuma mudança e nós não utilizaremos nenhuma retomada com relação a biometria o mato alto em lotes vagos tem causado transtornos para moradores do bairro Laranjeiras a sujeira tem provocado o aparecimento de ratos e pernilão aposentada Ivanildo dos Santos Andrade tem sofrido com invasão de insetos e animais peçonhentos no apartamento em que reside no bairro Laranjeiras o motivo do surgimento dos bichos é o mato alto em um lote situado ao lado do prédio em que ela mora esse mato é um problema na minha casa entra rato entra escorpiano nos apartamentos mosquito não tem esse tanto a gente já teve que comprar todo mundo tem uma raquete que a gente entra para ver televisão a raquete fica estralando parece que a gente está arrebentando pipoca muriçoca de noite não tem condição de dormir com tanta muriçoca por causa desse mato ela teme pela integridade física do casal de netos que toma conta enquanto os filhos saem para trabalhar eu já pedi o controle de aquelas meninas que ficam nas casas para controlar a dengue porque o pessoal joga lixo aqui dentro aí os ratos vêm os muros é baixo a minha janela é baixinha aí eles vão e entram para dentro da minha casa semana passada eu achei um rato eu terminei de arrumar a casa que eu sentei para descansar um tiquinho o rato entrou não sei por onde porque minha casa estava toda fechada eu estou ficando até com a janela fechada e eu cuido dos meus netos isso é um perigo porque eles brincam aqui na garagem e aí se aparece o escorpião e pica eles como que eu faço? e conforme relatado pela Ivanilda essa situação de mato alto pode ser encontrada na maioria dos lotes aqui do bairro Laranjeiras nesse aqui a gente até tem o calçamento mas de todo jeito a gente tem uma vegetação muito alta muito mato e essa situação prejudica com que os moradores passem pelo local além do surgimento dos animais peçonhentos que os incomodam Ivanilda ainda relata que não é a primeira vez em que o lote é tomado pela vegetação e que em outra ocasião o proprietário do imóvel limpou o mato seco por meio de fogo tinha que limpar e outra quando eu mudei para esse apartamento esse mato estava seco um dia eu cheguei da igreja no domingo e o meu apartamento estava cheio de cinza acho que eles estão esperando ele secar para pôr fogo de novo porque virou um fumaceiro aqui nessa rua que ninguém aguentava ficar dentro de casa Ivanilda está indignada ela tem razão e essa é a situação que tem sido recorrente nos bairros em Patos de Minas e essa reclamação dessa senhora é apenas o milésimo dos problemas que nós temos aqui em Patos de Minas em relação a mato alto mato que cresce toda vez que chove é um defeito que tem na natureza mas que existe então é preciso fazer alguma coisa para prevenir isso o que não acontece e aí é o seguinte a gente paga e pede a prefeitura faz que faz mas não faz ela não não limpa os as praças públicas os lotes os terrenos e praças públicas a não ser depois de muita reclamação e pontualmente falando porque você vai ver que nós teremos aí logo quando começar a secar esse mato várias praças públicas vários lotes quando eu falo praça pública pode ser lote avenida pode ser qualquer bem público desse aí com mato alto e seco provocando incêndio na cidade e também nós vamos ter de particulares com mato seco provocando incêndio e perturbando e causando até perigo para as pessoas causando problemas e perigo provocando perigo para as pessoas e aí a prefeitura faz que fiscaliza não fiscaliza faz que que limpa não limpa e nós vamos tocando essa eterna pendenga com o poder público aqui em Patos de Minas seu Odair Cajú pois é rapaz vamos fazer um intervalo rápido Gui daqui a pouquinho a gente fala sobre os casos de covid-19 apenas um foi registrado em Patos de Minas e não há pacientes internados o que é uma ótima notícia com demorando atendimento público mãe faz apelo desesperado para conseguir cirurgia para o filho vamos atualizar os dados da covid-19 em Patos de Minas o boletim epidemiológico é na sua tela esta segunda-feira mostrando que apenas um caso da doença foi confirmado em relação ao informe anterior ao todo nove doentes se recuperam em casa mostrando aí significativa redução também nos casos ativos não há Patenses internados por causa da covid-19 a gente observa também o boletim o segundo boletim que mostra a ocupação total de leitos para todas as doenças aí nos hospitais particulares e públicos você vê aí que o percentual nas enfermarias é de 69,54% e nas UTIs é de 62,50% esses são os percentuais para todas as doenças nas duas redes também não há pacientes internados ou suspeitos com a covid-19 que é uma boa notícia uma vez que nós temos aí números bem baixos a redução nos números da covid-19 se deve principalmente e por causa da imunização e de acordo com o vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde até este domingo dia 10 de abril até ontem 138.213 patenses se vacinaram com a primeira dose e 125.982 com a dose 2 os dados mostram que a dose única da Janssen foi aplicada em 4.299 pessoas com relação a dose de reforço o vacinômetro diz que 90.257 patenses tomaram a primeira enquanto que o segundo reforço foi aplicado em 3.729 pessoas podemos observar também que na população com idade acima de 5 anos 98,72% tomaram uma dose a população com dose única ou duas doses soma aí 93,05% e já nos maiores de 18 anos o percentual é de 78,34% de imunização com 3 doses ou seja é vacinando que a gente se protege que mantém esses números embaixo as guias santa vacina sem dúvida nenhuma a vacina trouxe um alento para a população mundial não só para a população brasileira mas para a população mundial e ainda tem alguns países que tem um perrengue maior do que o nosso mas vacinaram menos também do que a gente a fora a dureza com que a China está aplicando as suas medidas Covid zero para evitar que tenha novos surtos da Covid para evitar que tenha nova proliferação e para evitar que seja culpada de novo por outra pandemia no mundo então eu acho que nós aqui estamos vivendo uma situação extremamente confortável sempre lembrando que vírus é vírus e a coisa começou com um infectado é verdade tem que se cuidar também o Gui a gente mostra agora o apelo desesperado de uma mãe em busca de cirurgia para o filho que sofre com uma doença rara sem conseguir realizar o procedimento por meio do SUS a mulher pede ajuda o drama na vida do pequeno Henrique Daniel de apenas 2 anos e 5 meses começou quando ele nasceu Henrique foi diagnosticado com uma doença rara Henrique não tem as células nervosas dos músculos de uma parte do intestino grosso o cólon por isso ele tem dificuldade de evacuar por causa da doença a criança sofre com a barriga inchada e vômitos assim quando nasceu a criança ficou quase um mês internado no hospital regional de Patos de Minas depois foi transferido para o hospital Odilon Beres onde foram mais 79 dias internado após realizar uma cirurgia para desviar parte afetada do cólon assim como outras crianças que nascem com a doença ele passou a usar uma bolsa de colostomia para conseguir defecar foi uma luta muito grande porque depois que eu cheguei de Belo Horizonte com ele no dia que eu fui na NTV eu pedi ajuda também por causa do leite dele e fralda e inclusive eu tive na segunda-feira quando foi na quinta-feira ele voltou retornar para o regional ficou mais de um mês internado de novo porque ele sempre desidrata e desidrata facilmente por causa dessa bolsinha e eu sinceramente eu não sei mais o que faço porque eu ligo para um eles me jogam para um lado liga para o outro me joga para o outro eu estou sem saber o que fazer A Leia mãe do Henrique foi orientada que teria que esperar ele completar um ano de vida ou completar 10 quilos para só assim remover a bolsa e realizar uma terapia para conseguir evacuar pelo ânus porém já se passaram um ano e cinco meses e a cirurgia ainda não saiu Leia conta que chegou a receber um comunicado da Secretaria de Saúde de Patos de Minas dizendo que a cirurgia já teria sido marcada em dezembro do ano passado porém não era verdade quando chegou no hospital Leia foi informada que seria apenas mais uma consulta de avaliação Você sai daqui 11 horas da noite para viajar a noite inteira para Belo Horizonte você chega lá 5 e meia da manhã 6 horas aí você vai para o hospital você fica sem saber o que fazer chega lá o médico do hospital vira e fala para você procurar o hospital onde ele esteve internado é muita humilhação porque você vai com a criança você pensa assim não ele vai ser atendido vai sair a cirurgia dele você fica com esperança e chega lá toma um banho de água fria porque é isso que está acontecendo comigo hoje a mulher que sobrevive com o salário que recebe como repositor em uma rede de supermercado e com o auxílio do governo de 400 reais não sabe mais o que fazer ela não tem condições de arcar com a cirurgia e não sabe a quem recorrer para resolver o problema do Henrique está sendo difícil humilhante porque todo mundo que me conhece aqui no bairro sabe a luta que eu passo com ele não está sendo fácil eu preciso de uma solução uma ajuda pelo menos porque eu não eu preciso trabalhar tem dia que eu vou trabalhar eu fico o tempo inteiro no celular pensando meu menino está bem tem dia que eu saio daqui eu vou trabalhar ele fica meio doentado com a minha irmã minha irmã não está podendo me ajudar agora que ela fez cirurgia recente então para mim está sendo difícil porque todo mundo vê a luta que eu passo que eles olham para mim e falam assim essa é uma guerreira mas eu já pensei várias vezes em desistir porque é muito é muito sofrimento ele sofre quando ela adoece eu passo mal junto com ele para mim é difícil ver olhar para ele ver que ele não está bem tem que correr aquele pau eu fico 2, 3 dias com ele no soro é muito desgastante e eu preciso trabalhar eu preciso viver também para me cuidar dele porque se eu não trabalhar como que eu faço porque eu dei entrada no benefício dele também foi negado dei entrada no pedido assistente social me ajudou mas infelizmente foi negado e aí ela enfrenta esse dilema de estar cuidando do filho de ter essa dificuldade na rede pública e de dia a dia ter que passar por isso humilhação é por isso que passam as pessoas pobres desse país que não tem condição e tem que buscar o serviço público em qualquer setor e principalmente no setor de saúde isso cansa a gente sabia nós deparamos com isso aqui no jornalismo da NTV nos jornais no programa todo santo dia é sempre de vez em sempre nós temos um problema desse é uma pessoa pedindo socorro para conseguir uma cirurgia para conseguir um medicamento para conseguir uma internação para conseguir um atendimento e não consegue e a arrecadação para atender o serviço público de saúde na maior carga uma das maiores cargas tributárias do mundo o povo vai lá e paga certinho principalmente o pobre que não tem jeito de fugir não tem jeito de sonegar absolutamente nada sabe então é desolador essa situação no Brasil o serviço público de saúde no município que é o mais próximo que é a primeira porta do atendimento é procurado e ele abre os braços e fala não é comigo você tem que procurar o estado isso é obrigação do estado cirurgia isso é obrigação do estado no máximo eu vou te encaminhar aqui por um negócio chamado SUS fácil e chega no SUS fácil coloca-se numa fila eterna ela não acaba nunca SUS fácil respondeu que a criança não se encontra na rede deles no SUS fácil e que o tratamento é eletivo e necessita de tratamento especializado que pode quem deve dar informações sobre isso seria a Secretaria Municipal de Saúde é um tratamento eletivo porque não é na pessoa que diz isso que está pendurada uma bolsa de colostomia sabe é assim sujeito a uma infecção se esse garoto é tão eletivo esse serviço aí que uma criança com um negócio desse aí tem que ter cuidado do tamanho porque se tiver algo um contato um vazamento um deslocamento desta sonda para a bolsa de colostomia e tiver um problema com esse com esse garoto ele dá uma sepsemia imediatamente é uma infecção generalizada e ele morre é tão simples assim não precisa não tem urgência não tem pressa absurdo isso só quem sente na pele que sabe claro vai saber dessa dificuldade Gui o News terminando por aqui análise também amanhã a gente volta em 5 anos é mesmo? acabou até amanhã um abraço para você boa noite boa noite ao nosso telespectador boa noite um abraço e até amanhã um abraço Legenda Adriana Zanotto